Eita, meu sertão é diferente Homenagem o poeta Marcelo Freitas A todos os nordestinos do meu Brasil Meu sertão é diferente O canto da asa branca O voo do azulão O gavião vermelho pousa no morão É tanta beleza, dá gosto de ver A flor do pau d'arco Enfeita as gatingas Perfuma o aldeiro A fruta vermelha do pé de carteiro A boio do vaqueiro ao amanhecer E no meu barreiro Vou pegando a água pra encher o pote Ouvindo o divulgo do fundo do copo Tá meia barrenta, mas dá pra beber O café tá na mesa, hoje tem fatura É cuscuz barrufado É cuscuz barrufado Bote num baldinho, vou levar pro roçado Nós comemos mais tarde quando a fome bater Eu não deixo por nada, eu não troco por nada Esse meu sertão Só peço pra Deus que nunca falte o pão Que tem todo dia o que a gente comer Que não falte chuva pra molhar Que não falte chuva pra molhar a terra E apagar a poeira Que não falte água pra gente beber Eu não deixo por nada, eu não troco por nada Esse meu sertão Só peço pra Deus que nunca falte o pão Que tem todo dia o que a gente comer Que não falte chuva pra molhar a terra E apagar a poeira Que o beijo a corredorne e o fogo a carigueira Que não falte água pra gente beber Eu não deixo por nada, eu não troco por nada Esse meu sertão Só peço pra Deus que nunca falte o pão Que tem todo dia o que a gente comer Que não falte chuva pra molhar a terra E apagar a poeira Que o beijo a corredorne e o fogo a carigueira Que não falte água pra gente beber Eu não deixo por nada, eu não troco por nada Esse meu sertão Só peço pra Deus que nunca falte o pão Que tem todo dia o que a gente comer Que não falte chuva pra molhar a terra E apagar a poeira Que o beijo a corredorne e a fogo a carigueira Que não falte água pra gente beber Aê moçada, hoje foi o dia que a gente tirou pra gente gravar as imagens do clipe da música O meu sertão é diferente Mas é uma composição do poeta Marcelo Freire Eu tenho meu parceiro Beto Zael Minha filha Raíssa Cristal aqui atrás E graças a Deus Na música fala que nunca falte água pra gente no sertão Nunca falte a nossa comida E que chova pra pagar por ele E por incrível que pareça Hoje tá chovendo Olha como é que tá aqui ó Na frente do carro aqui Do vidro do carro aqui Do para-brito Hoje tá chovendo a coisa mais bonita do mundo O arco-íris ali ó O arco-íris A gente pegou a chuva do caminho Graças a Deus Uma bênção de Deus E a gente só tem a agradecer Com certeza esse clipe vai ser um clipe que vai fazer sucesso E o pessoal vão curtir a gente Vão ver a realidade do nosso sertão A realidade do nordestino E com certeza A gente vai alcançar uma meta Um objetivo que a gente vem sonhando há muito tempo Que vamos batalhando há muito tempo Pra conseguir mostrar o trabalho de qualidade Do banho do Marcelo Freitas E dessa vez agora O arco-íris de Deus Vai dar tudo certo Já tá dando certo Que a chuva tá caindo no nosso sertão Em pleno mês de outubro Aqui no nordeste nunca chove Graças a Deus a chuva ruim Já bateu no sertão E tá aí o resultado Muita água E apagando a poeira Vamo simbora meu povo Vamo curtir E que não falte água Pra gente beber Vamo simbora meu povo Vamo simbora meu povo Vamo simbora meu povo Vamo simbora meu povo